De Francisco Xavier Pavon O ser humano, apesar de tudo, desconhece-se. O ser humano, apesar de tudo, desconhece-se. E por isso percorre os caminhos com uma sensação de realidade irreparável. Apenas uma sensação do existente. Uma sensação somente. Ânimos mudados entre palavras confusas. Um pressentimento incompreensível. Falso sonho inseguro do pensamento. Sinais na espuridão da mente. Entre a inconversável razão de não ser ninguém. Entre a confusão de emoções irreconciliáveis. Entre um silêncio irreconhecível. Sinais desconhecidos. Que regressam uma e outra vez. Sem serem chamados. À procura de uma calma. Que também é sonho. Sempre à procura de uma calma que não existe. No final de uma sensação que nunca existiu. O ser humano, pese a tudo, se desconoce. E por isso, recorre os caminhos com uma sensação de realidade irreparável. Apenas uma sensação do existente. Uma sensação somente. Ánimos mudados entre palavras confusas. Um pressentimento incompreensível. Falso sonho inseguro do pensamento. Seguelos na escuridão da mente. Entre a inconfesável razão de não ser ninguém. Entre a confusão de emoções irreconciliáveis. Entre um silêncio irreconhecível. Que regressam uma e outra vez sem ser chamadas. Em busca de uma calma que também é sonho. Sempre em busca de uma calma que não existe. Al final de uma sensação que nunca existiu.